Já a China lamentou a morte do guarda-costa da Coreia do Sul. O governo chinês disse ter disposição para cooperar com as investigações. A China lamenta esse desafortunado incidente que causou a morte de um guarda-costa da República da Coreia. Os departamentos pertinentes dos dois países estão trabalhando intensamente para investigar o incidente. A China vai cooperar ativamente com a República da Coreia no manejo adequado para solucionar o assunto o mais rápido possível.